Na rua 20, no trecho que fica próximo à Avenida Araguaia e Paranaíba, no centro de Goiânia, as casas estão se transformando em verdadeiras prisões. São muros altos, casas com cercas elétricas, câmeras de segurança, alarmes e grades para todos os lados. Vale tudo para se proteger dos criminosos que vêm agindo no centro da capital. A gente está preso em casa. Nesse salão de beleza, funcionários e clientes ficam trancados, protegidos pela grade. Dona do salão, filma conta que as grades foram colocadas para evitar a ação de criminosos e moradores de rua que vivem na região. Muitas das vezes eles são muito violentos. A gente de que forma? Balança a grade, pede para entrar, ameaça, xinga a gente aqui na rua. Então, na verdade, trabalhar atrás das grades é uma forma de ter segurança. É, é uma forma de ter segurança aqui. Esse vendedor que prefere não ser identificado, conta que teve a casa invadida por um ladrão que fez um verdadeiro limpa. O tablet, já fui mexendo nas coisas da minha tia que estava hospedada aí, pegando dinheiro dela, dinheiro meu também, caixão de crédito também que pegou, pegou bastante coisa. E já fui selecionando as coisas pequenas e mais caras. A câmera de segurança da casa do lado registrou a chegada e a saída do suspeito de furtar a casa do vendedor. Eram 2h58 da tarde. Estava chovendo quando o homem, usando o uniforme laranja da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, passou pela calçada e foi até o primeiro portão. Quando um vizinho saiu da casa de bicicleta, o suspeito saiu junto. Enquanto o vizinho trancava o portão, o suspeito foi na direção contrária. Quando o ciclista sumiu na esquina, o homem retornou e entrou no portão. O suspeito ficou dentro da casa por cerca de 20 minutos. Ele só saiu da casa às 3h19min. Saiu carregando uma bolsa, sacolas e mochilas com vários objetos da vítima. Nessa outra imagem, é possível ver que ele está com duas mochilas, além da bolsa e uma sacola nas mãos. Para a entrada de veículos, de pedestres também. E ele veio direto na casa onde praticou o crime. Primeiro, ele veio aqui, nesse portão vazado, quebrou o cadeado que estava no local. Em seguida, ele foi para aquele outro portão, feito com chapa de metal. Lá, ele arrombou a fechadura. Entrou na área da casa, onde arrombou um terceiro portão. Fez um verdadeiro limpa. Agora, o que chama a atenção é que ele entrou logo depois de uma pessoa sair aqui da casa. E saiu do local pouco tempo antes do dono do imóvel voltar do trabalho. Depois que pegou os objetos, ele seguiu aqui por essa viela, que dá acesso às ruas 4 e 5, aqui na região central de Goiânia, e desapareceu. A vítima do furto suspeita que o homem já estava vigiando, esperando a casa ficar vazia para entrar e praticar o crime. Pelo horário que ele chegou, a forma que ele já foi abordando, ele não estava olhando para os lados. Ele já chegou, já arremetou no portão, já tinha um monitoramento mesmo, na rotina, mais ou menos. Ele já estava vigiando a casa, provavelmente. O vendedor afirma que esse homem que entrou na casa dele já tinha sido visto nas proximidades. Mas como estava com o uniforme da companhia de urbanização, não despertou preocupação. Os vizinhos falam que já viu ele aqui na região, é, 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 é mesmo mesmo, aqui no procedor central e tudo mais. Ele andando aqui na rua, na esquina, o pessoal já teve visto ele aqui. Chama atenção a vestimenta dele, né? Justamente, roupa da Comurgo, no caso, bem tranquilo, já chegou, arrebenta o portão, saiu com tranquilidade. Para ele foi bem tranquilo mesmo, que já estava uniformizado, ninguém ia desconfiar dele. Diante dos casos de arrombamentos e furtos, os moradores da Rua 20 e de ruas próximas cobram mais ação da polícia para evitar outros crimes na região. Principalmente agora, né? Véspera de chegando aí o Natal. Então eles ficam tudo na rua. Você não pode sair com o celular na rua, porque de repente passa onde toma o celular, você fica sem. Então é difícil. E que consiga passar mais vezes aqui na rua, porque realmente aqui no centro quase não passa viatura de polícia. É muito difícil.